Então galera, é o seguinte, essa aqui é a R1, 2011, queria mostrar para vocês isso aqui, o cubo dela, quando a gente fez a revisão a gente avisou o cliente que estava com problema, olha o barulho, o disco já mostrei para vocês aí, fora da medida, alguns bem queimados, como esse daqui, o disco de fricção aqui está bem baixo, bem fora da medida. Salve galera, beleza? Então chega a hora de montar a embreagem da R1, está aqui a embreagem, o cliente decidiu comprar a paralela, não quis comprar a nova, a nova é um absurdo de caro, aí eu conversei com o cliente e ele falou, cara, eu assumo todo o risco, não tem problema, pode colocar, então eu falei, cara, não tem garantia, isso aqui não tem garantia, galera, a gente monta aí, sempre a gente opta pelo original, mas quando o cliente decide, está decidido, e desde que ele esteja de acordo com o fato de não ter garantia, eu monto, eu já medi aqui todos os discos de fricção e separador, para a gente ter uma ideia, está na medida, pelo menos que pede manual, tem umas diferenças, no original a gente tem dois discos separadores aqui, que são, na verdade são três medidas de discos, aqui a gente só tem duas medidas, e aqui também nos discos de fricção, também são três medidas diferentes, e aqui a gente só tem duas medidas. Ah, acabamento, cara, eu não sei, eu estava falando com a molecada aqui, sei lá, achei bem fraquinho, não sei se vai aguentar isso aqui, tá? Vamos torcer para que ele aguente, né? Vamos torcer para que ele aguente, eu vou deixar ele de banho aqui agora no óleo, né? Aconselhar a gente deixar eles aí banhados no óleo, né? Então eu vou fazer isso, enquanto eu vou fazendo outras motos aqui, é isso aí, vamos montar. Salve galera, beleza? R1 zona aí, pronta, finalizada, vamos desligar ela aqui. Então é o seguinte galera, a gente, né, já como eu expliquei no vídeo, a gente fez a parte da embreagem, vamos falar um pouquinho sobre custo aqui, para vocês verem como é que está o preço das coisas, agora está um absurdo, né cara? Então vocês viram aí no vídeo que o problema dessa moto aqui foi o cubo, né? Foi trocado o cubo dela e foi trocado os discos separadores, né? Estão todos queimados lá que a gente mostrou. Galera, só vou dando uma olhada no orçamento que eu passei para o cliente aqui, os discos separadores dessa moto original, Yamaha, vai te custar hoje R$4.000 e pouquinho, tá? O cubo da embreagem dessa moto aqui, que é aquela peça que eu mostrei para vocês aí no vídeo, mais R$4.000 e poucos reais, né? Então assim, o conjunto todo para fazer a embreagem, mais a mão de alvo, tudo tinha fechado em R$9.000 para fazer a embreagem dessa moto, cara. Vocês vão falar, não pode ser, é mentira, mas é verdade galera. Impressionante como está o preço das coisas para uma moto, né cara? Que não é nova, né galera? É uma moto já antiga, né? Pensa, então cara, o negócio está absurdo. Aí então ele decidiu, diante de tudo ser valor, até entendi a situação dele, nem eu, porra, acho que ninguém teria coragem de pagar isso, né cara? Porra, pelo amor de Deus, né? Então daí o que ele fez? Eu até indiquei para ele uns cubos, ele procurou também, achou um cubo lá por dois pilas, que já era caro, mas diante de R$4.000 de um cubo, comprou um cubo usado, veio aqui o cubo, tá bom, eu verifiquei ele, tá certinho, os rebites tudo certinho, as folga, tudo tranquila. Comprou o disque separador, uma marca aí nacional, até paralelo. Lógico, eu montei, até a junta ele comprou paralelo. Montei, conferi tudo antes, as medidas a princípio ok, né? As medidas que pede manual ali de disque separador, beleza, tudo ok, dentro da medida montei, tá? A questão de peças paralelas às vezes é a durabilidade, tá? Pode ser que essas peças durem bastante, pode ser que não, né? A gente não, cara, eu não sou engenheiro para avaliar ali, nem teria como avaliar ali o material que usaram, a dureza, enfim, se vai durar ou não. Por isso que a gente aqui, quando a gente monta o sistema assim, a gente não dá garantia, né? Eu já explico isso bem para o cliente, não tem garantia nenhuma do conjunto da embreagem, porque eu não vou me arriscar para uma peça que eu não conheço e também nem fui eu que comprei. Então, enfim, o meu serviço foi só montar, né? E conferir as medidas e montar de acordo com o manual, aperto, torque, tudo, conferir tudo e tá tudo ok, tá? A princípio beleza, mas infelizmente eu não tenho como dar garantia do material aí da embreagem. Beleza? Mas já fui andar com a moto, andei, testei tudo, tudo ok. A princípio a embreagem deu nível certinho, tudo certinho, não vi nada assim de errado, beleza? Então tá finalizado aí, é rio. Mas é bonita essa moto, né, cara? Olha aí. Isso aí é louco, cara. Moto bonita demais, véi. Salve, galera, beleza? Ó, na rampa aqui do Luciano Nindinha 250. O Luciano tá fazendo uma geralzinha dela aí. Então a gente fez aqui a suspensão, caixa de direção, foi feito alguns itens nela aí. Alguns itens ficou pra trás, porque o orçamento ficou muito alto, tá, galera? Então, embora aí a moto, hoje uma ninjinha, não custe tão caro, né? Mas realmente, assim, o custo de manutenção da moto, se for manter a moto num padrãozinho bom, né? Não fica muito barato, viu, galera? Então tem que ficar esperto, cara. Com a motinha, que nem eu sempre falo, né? Com a moto que vocês vão adquirir aí, porque... Nesses tempos a gente pegou também uma Duke 200, a gente fez o orçamento, ficou bem alto. E essa revisão aqui ficou em torno de 3, 3 e pouquinho aí, tá? Pra fazer. Então se fosse fazer tudo mesmo, tudo realmente que precisava fazer, tipo... A relação tá com uma relação ruim, a gente tá deixando ela por enquanto, né? Vai rodar por enquanto, mas... A gente fez só a substituição aqui do elo, porque tava com o elo, né? Aquela emenda de clipes, né? Então o que acontece com essas motos aí? Essa galera começa a colocar a peça muito barata e começa a comprometer a segurança, porque é uma moto 250, mas é uma moto aí que, né? Os caras andam 150, 160 aí, tranquilamente, né? É uma motinha que tem uma performance boa, né? É isso aí, a manutenção, às vezes a galera pergunta aí o custo de manutenção, não é barato, tá? Pra manter um padrão legal, que nem eu falei. Agora, se você começar a colocar a pastilha barata, relação barata, tudo barato aí, você vai fazer a manutenção, mas a qualidade da moto, a performance que a moto proporciona, não vai ter. CBzinha 500 aqui, o Ronaldo tá fazendo. A gente tá fazendo a suspensão com a direção dessa moto, tudo, né, Ronaldo? Ele fez a injeção. Trocou relação também, né, Ronaldo? Trocou relação. Vou falar um pouquinho sobre a suspensão dela, galera. Essa suspensão aqui foi o seguinte. O cliente, quando ele veio aqui, né? E o Ronaldo foi andar com a moto, ele falou, ah, Ronaldo, dá uma olhada na suspensão, que a suspensão faz um ano e meio que eu fiz, né? Fez na cidade lá de Maringá, ele falou. Dá uma olhada. O Ronaldo andou, achou que a suspensão tava muito dura. Ele falou, cara, a suspensão tá muito dura, não tá trabalhando nada, né? Então, provavelmente, tá com muito óleo. Então, eu deixei separado o óleo aqui pra vocês dar uma olhada. Olha a cor que tá esse óleo aqui, cara. Pra um ano e meio, é bem estranho, né? Eu até achei, quando eu tirei, eu tava desmontando a suspensão, eu até tirei e falei pro Ronaldo, falei, cara, a suspensão não foi feita. Mas a suspensão foi feita assim, tá, galera? Foi usada aqui até um retentor da marca Corteco, né? Uma marca paralela. Significa que já foi feito. Outro sintoma aqui que já foi feito, que eu vi, é que olha o machucado que os caras fizeram aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha o risco aí, ó. Bem no canto aí, provavelmente pra chave de fenda, alguma coisa que enfiaram aí. Eu vou ter que dar uma brunida aí nesse risco aí, porque senão, na hora que eu for colocar o retentor novo, é bem provável que corte o retentor. A borde pode ser que vaze, tá? Então, assim, o complicado hoje que eu vejo, até pra um serviço simples, assim, né? Esse aqui é um serviço simples, né, galera? Não tem nenhuma complexidade em fazer uma suspensão dianteira, tá? No meu ver, é um serviço que é básico, né, cara? Qualquer oficina aí, não precisa de muitas ferramentas especiais, qualquer um pode fazer um serviço bem feito. Mas o problema é que, às vezes, que a gente vê, assim, quando a gente pega um serviço de... Não são todas, né, galera? Que eu tô dando um exemplo de uma oficina ruim, tá? De uma pessoa que não tem capricho. É esse tipo de situação aí, entendeu? Marcou ali, tirou com chave de fenda, provavelmente. Eu vou colocar uma foto pra vocês aqui na tela, de como tava cheio de borra essas canetinhas aqui, tá? A flautinha aqui. Você vê como tava cheio de borra. Olha como tá limpinho aqui agora, ó. Cara, olha isso aqui. Entendeu? Então, assim, o básico não tá sendo feito bem, né? Isso que é o problema, né, galera? Até por umas coisas básicas, trocar uma pastilha, limpar, limpar o pistão, uma suspensão. O básico de uma suspensão aqui pra ser bem feita, primeiro, é ter higiene, né, cara? É você fazer uma limpeza, tirar... Por que que o óleo tá dessa cor aqui, ó? Faz um ano e meio que foi feita a suspensão. Por causa desse detalhe, tá? Numa limpeza que não ficou bem feita, num óleo que colocou de péssima qualidade, também ele perde a qualidade rápido. No meu ver, aqui, pra ter essas borras aqui, vou colocar uma foto pra vocês aqui, ó, da borra, que tava aqui nessa flautinha, esqueci de... Comecei a falar e esqueci. Flautinha, tava com uma borra assim, ó, gigantesca aqui. O sistema inteiro tava cheio de borra. Aqui, ó, dentro dos furinhos aqui, da parte do cilindro aqui, né, que é aqui onde ele corre o óleo por dentro, tava tudo cheio de borra. Cheio de borra, então é bem provável que essa suspensão foi feita mesmo, porque foi trocado o retentor, então quer dizer que foi desmontado, mas não foi feita a limpeza, não foi feita... Não foi desengraxado todas as peças, não foi tirado o resíduo de óleo velho, né, apesar de ter sido desmontado, não foi bem feito, tá? Então, esses detalhes que fazem a diferença. Por exemplo, aqui, ó, nessa suspensão que eu vou fazer, além da limpeza, né, que vocês podem reparar aqui, olha a limpeza, né, tudo desengraxado, vamos ligar o flash aqui. Ó, tudo desengraxado por dentro, tá, aqui, ó. Ó, olha a limpeza. Tá, além de tudo isso daí, que é o princípio básico aqui da suspensão, fazer uma limpeza, eu vou tirar aqui os riscos, ó. Vocês tão vendo que tem bastante risco aqui. Tem gente que faz a suspensão nem faz polimento, tá, galera? Então, esse risco é importante fazer, por quê? Senão, esse risco vai aumentando mais pra frente, pode ser que dê um vazamento de suspensão, porque daí, por mais que esteja o corretentor novo, esse risco aqui vai permitir que o óleo passe no meio ali e tenha um vazamento. Então, são coisas básicas, são coisas bem básicas, mas que, atualmente, no mercado, hoje, a gente tá vendo aí que nem o básico tá sendo bem feito, sabe? Parece que tudo tá sendo, assim, feito na correria, enfim. É por isso que, às vezes, você encontra uma mão de obra mais barata, às vezes, a pessoa liga aqui, ah, é caro pra fazer uma suspensão na garra motos. Não é caro. É o preço que eu acho justo, porque é pra ter todo esse cuidado aqui, entendeu? Vou ter que polir uma bengala, vou ter que consertar a cagada de outra pessoa que fez aqui. Ó os parafusos aqui, os caras machucaram toda a cabeça aqui, ó. Eu até achei que não ia sair, as arruelinhas aqui eu tive que lixar, elas bem que estavam bem marcadas. Então, é uma porção de coisas que a gente faz aqui, cara, que tem que cobrar o valor justo, porque demora pra fazer uma suspensão. Isso aqui não é uma suspensão que você faz em meia hora, entendeu? É um processo que a gente tem que analisar, tem que polir, tem que fazer todas as coisas bem feitas. Aqui, só pra explicar pra vocês o processo de limpeza aqui, no começo, quando vem muito cheio de borra, a gente pega um pouco de gasolina, limpa a suspensão, beleza. Limpei a gasolina, eu passo um produto aqui na máquina aí que é o desengraxante, daí eu vou tirar, porque só a gasolina não é legal, porque ela, né, contém petróleo e tal, as coisas ficam meio oleosas. Então, a gente quer que a suspensão realmente esteja desengraxada. Então, daí eu passo o desengraxante aqui na máquina, beleza. Passo o desengraxante, daí eu vou pra outra bacia, daí eu vou lá fora, pego o esguicho lá, lavo com água pra tirar, né, por mais que seja um desengraxante pra enxaguar. Então, é assim, um processo que, às vezes, as pessoas não sabem que a gente faz, né. Mas por trás aí, nos bastidores, a gente sempre tá fazendo tudo pra que o serviço fique 100%, né. Não somente agora, porque às vezes, aqui eu já falei em vários vídeos, às vezes a pessoa faz um serviço meio porquinho, meio matadinho, e na hora fica bom, entendeu? Na hora fica bom, mas depois, aí acontece aí, ó, um ano e meio de fluido não era pra ficar assim, viu, galera. Era polio, isso é bem mais bonito. Então, são coisas que o cliente vai ver depois, entendeu? Na hora até, pode ser que passe batida e a pessoa não perceba a diferença. Nesse caso aqui, a pessoa já, provavelmente, já errou desde o começo, porque deve ter colocado uma quantidade maior de óleo do que o especificado no manual. Então, por isso que daí a suspensão ficou dura, não vai ficar com a ação legal. Queria explicar pra vocês um pouquinho sobre os processos, né, porque às vezes a gente mostra ali a suspensão desmontada e limpa e tal, mas não, tem nos bastidores por aí, tem toda essa questão aí. Fora isso, tem a questão de óleo, especificação de óleo, acertar certinho, ver no manual, né, ver a viscosidade certinha que vai no óleo, a quantidade de DML, se tá montando, se não tá ficando ar no sistema. Então, é um serviço simples, porém, tem que ser bem feitinho pra que o resultado seja bom, não só no momento, mas depois também. Beleza, galera? Então, é isso aí, vamos montar. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então aqui, galera, apesar de ter ficado essa marquinha aqui, ficou bem liso aqui na hora de entrar, tá? Porque ele comeu o material ali, mas vai dar boa, tá? Aqui é só pra não deixar rebarba aqui pra hora que entrar o retentor e não machucar ele. Tchau, tchau. 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 Tchau.